A você que está nos assistindo neste momento e gosta de esportes, fique atento. Hoje é o último dia para a inscrição para os jogos aí do servidor na modalidade de salão. Exatamente isso. É por conta disso que eu estou aqui na presença do Amarildo Rosa. Ele que é coordenador de esportes aqui na cidade de Ponte Lacerda e vai nos dar mais informações em relação a esses jogos, não é mesmo Amarildo? É, hoje nós encerramos a inscrição da modalidade coletiva, modalidade de quadra, que é o futsal. Então fica aqui o convite para o servidor, as secretarias que ainda não inscreveram as suas equipes, tem até uma hora e a gente se estende, todo mundo tem o nosso telefone, até as 17 horas nós vamos estar recebendo. E nós temos, além dessas modalidades, nós temos as modalidades de mesa, que é baralho, que é o truco, bozó, dama. Então o servidor que quiser se inscrever nessas modalidades, nós estaremos recebendo até amanhã. Temos também o vôlei de areia, que vai ser disputado em dupla masculina e feminina. Então você, servidor público, funcionário da prefeitura que queira fazer sua inscrição, procure a Secretaria de Esportes, nós teremos os jogos na sexta-feira, abertura com a modalidade de futsal, sexta-noite, e no sábado, na parte da manhã, futsal e vôlei de areia na quadra do Ginásio Larissa. Obrigado.